Gente, os caras aqui, meu irmão, né, vão de bola pra caralho, joga bola todo dia na quadra, no campo. Ah, moleque, eu vou te botar, que eu vou ficar fora, agora você vai apanhar, viu? Sabe o que aconteceu quando eles cair jogando? Ah, ele é ruim, você vai apanhar, eu vou aí, você vai apanhar, eu vou aqui, eu vou apanhar. Além disso cidadorss righteous, você vai apanhar. Ah, mas, mas quem não quer só? Ah, ele é ruim, ah, ele é ruim. Ah, ele é ruim.